Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique e bacanizado, graças a Deus, palco do momento prata, Minas Gerais. Gente, eu encorei aqui para dar uma reguladinha nos freios aqui do Promessa. Música Gente, essa rampa aqui, graças a Deus que tem, eles não podem reclamar, mas ela é pra gigante, tão alta que é. Às vezes tem umas que é bem baixinha, essa aqui até me assustei. Ai, caramba. Tem de tudo aqui dentro. Faltam uma ferramenta, vou lá buscar. Deixa eu ver aqui qual que é a idade. Eu acho que não é, não. Tem essa aqui. Caramba. É, essa é a força mesmo, essa. Meu pai do céu, não é à toa. Aê. Quase que eu preciso de um banquinho. Ai, meu Deus. Não sei se essa aqui tá longe, mas provavelmente, porque a hora que esquema tá ali, fica sem freio. Até que não tava tão, essa. Ai, como é difícil. Tá dor nos braços, gente. Queria ficar pra cima. Tá aqui. Aê. Deu boa. Agora, vou puxar vocês um pouquinho pra frente aqui. Isso agora tá certo. Tá certo. Nossa senhora. Tava longe, hein? Deixa eu ver aqui agora. Esse lado aqui vai ficar ruim pra caramba. Às vezes é destra, né? Não é canhote. Se fosse canhoteira era mais fácil. Deixa eu já vir aqui do lado de cá. É, tava muito longe isso, gente. Caramba. Vai. Próximo. Arôs. 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 Dá uma maciadinha primeiro, porque emperra tudo. Pronto, agora deu, gente, agora você tem freio. Agora o que tá me preocupando, olha lá, tá pingando pra caramba, nós vamos perder muito aditivo, e é caro esse aditivo, gente. Bem caro. Agora vamos dar uma olhadinha ali, eu vou puxar o Promessa um pouquinho pra trás, pra gente dar uma olhadinha ali pro que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, gente, é isso aí. E agora, vou só guardar as coisas ali, as ferramentas, né? Vou agradecendo aí os amigos que pararam aqui pra ajudar também. Então, eu vou pedir pra vocês pra compartilharem os vídeos, pra deixarem o positivo e pra ajudar no canal, e pra se inscrever quem ainda não se inscreveu. Que Deus abençoe a todos. Beijo, beijo, fiquem com Deus!